Bom dia pessoal, estamos aqui mais uma vez hoje no dia a dia e hoje vamos falar sobre Xbox. O Xbox se aproxima cada dia mais do lançamento, assim como o Playstation 5, mas o Xbox vai lançar dois dias antes. Porém, falando sobre Xbox, ele já tem 30 jogos confirmados para o dia do lançamento. Isso é muito importante. Eu vou pedir a vocês que também se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos, e deixem seu like para ajudar a divulgar o vídeo. Valeu? Então, o Xbox, ele já está para sair, ele é o que está mais próximo, e todo mundo tem falado muito sobre ele, muitas dúvidas sobre como vai funcionar a expansão da memória para quem vai precisar comprar um HD. Normalmente as pessoas vão precisar, porque o sistema vai ocupar alguma parte. Os jogos da nova geração devem ser muito maiores, já se fala algo em torno de 100 GB como padrão. Porém, a gente sabe que tem games indies e outros que não vão chegar a isso tudo. Mas os jogos sim, o Tuddy Party e os Fuzz Party, de alguma maneira, os AAAs e etc. Esses com certeza vão passar da casa dos 100 GB. E muita gente vai se preparar para ter vários jogos instalados. E eu queria lembrar a vocês que é importante dizer que nem sempre você vai estar usando aquela quantidade de espaço que o videogame vem ali. Você vai baixar ali, vamos dizer que você esteja jogando 4 jogos. Tipo, você não precisa estar com muito mais do que isso instalado no HD. Você pode estar com um HD ou USB-C ou um 3.0 ou 3.1. Você pode estar com ele e mover seus games para o HD. Então, às vezes, nesse primeiro momento do lançamento, seja interessante economizar para comprar esses jogos que vão estar sendo lançados. Que vão ser vários jogos na época do lançamento. A gente já teve um aumento significativo para 70 dólares no jogo novo, de nova geração. E também vamos ter aquela outra coisa, né? Outra questão dos 10 dólares a mais, para quem quiser que o jogo seja comprado. Tanto para o Xbox One, quanto para o Xbox Series S ou Series X. Então, tipo, vão ser custos a mais que vão se ter num primeiro momento. Que é bom que a pessoa pense se realmente ela vai precisar comprar uma unidade de armazenamento externa. Aquela do cartãozinho específico da Microsoft, que é diferente da do Xbox. A do Xbox vai ser o M2 geração 4. Muita gente tem acreditado que qualquer M2 vai pegar. E olha, a gente não pode dizer que não vai pegar. Mas a gente pode dizer com certeza que não vai funcionar da maneira que o outro funcionaria. Então, pode ser que ele sirva para armazenamento, para backup, um outro M2. Sim, pode ser que sirva. Pode ser que funcione para você mover seu game para ali e guardar para depois puxar de volta para o HD interno. Porém, você não vai conseguir usar ele com os mesmos recursos do HD interno do PlayStation 5. Então, se o PlayStation 5 oferecer os loadings, vamos dizer, muito mais rápido. Você não vai ter esse recurso no M2 diferente. E que a gente nem consegue dizer se vai funcionar ou não. Mas a própria Sony diz que é um geração 4. Então, não tem por que você acreditar que é um geração 3, ou um geração 2, ou primeira geração. Que ele vai funcionar igual ao outro. Não faz sentido isso daí. E tem sido bastante discutido isso. Algumas pessoas da área falam sobre isso. E lembrando que não é padrão. Então, vamos prestar atenção lá no vídeo e ver qual o tipo certinho do M2. Tem aí B-Key, o K-Key, o M-Key e o Bukari-Key. Aí, vocês têm que tomar cuidado com isso aí, certo? Para não pegar o errado. Vai ser bem mais diferente o problema do que o do Xbox. Porque o do Xbox está no preço. Entendeu? É um proprietário. Você não tem como entrar na loja e comprar um errado. Porque só tem aquele tipo. Já o M2 pode acontecer sim. Da pessoa escolher um errado. E aí, vai se frustrar. É época de feriado. Muita gente deve ganhar no Natal um desse. Então, vai ser difícil conseguir algum lugar para trocar aquele período ali. Tomar cuidado com isso aí. Lojas que não permitem troca. Vamos prestar bastante atenção nisso daí. E valeu, pessoal. É o que temos aí hoje. E até o próximo vídeo.